Missão cumprida. Foi com esse sentimento que os ciclistas encerraram a prova que se propuseram. Pedalar oito horas sem parar e arrecadar brinquedos para distribuir em comunidades carentes de Caratinga nesta quarta-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças. Deixe abençoe todo mundo. Valeu, pessoal. Gratidão a cada um que passou aí no desafio de superação e fez a sua doação. A meta foi batida. Mais de oito horas no rolo de equilíbrio. Valeu, cara, disposto. Agradecer o nosso vice-campeão brasileiro, Gustavo Nela. Agradecer o Hudson que teve com a gente aí. Valeu, Hudson. O cara é bruto, hein? Superou as oito horas aí no rolo aí. Gratidão a todos aí. Valeu, Sidney. Desafio de superação 2022. O resultado foi até melhor do que eles esperavam. Os ciclistas arrecadaram grande quantidade de brinquedos e cumpriram o objetivo de alegrar o 12 de outubro de muitas crianças da periferia da cidade. Um dos locais escolhidos para a distribuição dos brinquedos foi o bairro Nossa Senhora Aparecida. Bruno El Shaddai ficou encarregado de realizar a tarefa. Além dos brinquedos, ainda teve picolé, refrigerante e até pula-pula para as crianças. Também foram distribuídos brinquedos nas comunidades da Portelinha e Morro da Antena, por Hudson Beck, diretamente nas casas das crianças.